Receita de hoje é Muffin de Queijo com Cenoura. Essa receita é indicada para crianças a partir de um ano, porque ela já vai um pouco de queijo, que é derivado de leite, vai sal. E é isso aí, gente. Mas é super fácil. A gente vai fazer ela em forminhas, tipo de cupcake. Então ficam tipo mini bolinhos que você pode congelar também, depois servir em outras ocasiões, não precisa comer tudo no mesmo dia. Para começar, a gente vai bater no liquidificador os ingredientes líquidos. Aí aqui, no copo do liquidificador, eu já vou adicionar ovos, leite e azeite. Agora eu vou bater isso aqui, para depois a gente adicionar os ingredientes secos. Eu vou despejar esse conteúdo aqui nessa tigela. Esse conteúdo líquido da receita. E aqui eu vou adicionar a cenoura ralada, a farinha de arroz, que eu vou adicionar aqui aos pouquinhos, e vou mexer, para incorporar bem. E aí você vai mexendo bem. Você poderia usar, aqui eu estou usando a cenoura, mas você poderia usar outros legumes também. Espinafre, fica gostoso. Aí eu vou adicionar um pouco de queijo parmesão ralado. Eu vou deixar um pouquinho só para a gente polvilhar depois, em cima dos nossos muffins. E vou adicionar cebolinha francesa. Pode ser salsinha também, ou temperinho aí que você quiser. Também vou adicionar um pouco de sal, para fechar um pouco de fermento. Ó, massa pronta. E agora a gente vai montar os muffins para assar. Eu vou usar aqui, esse, essas forminhas de silicone, né, que são bem práticas, não precisa untar nada. E é fácil de soltar depois também. Você pode fazer também em forminha de papel, também é uma opção. E agora, com uma concha, eu vou pegar um pouco de massa. Colocar uma forminha. E aí vou adicionar o recheio, né. O que que eu vou usar hoje aqui de recheio, gente? Vou usar esse queijo cottage. Você poderia usar também uma ricota, ou até um chuchu, um brócolis, outros ingredientes que você queira saborizar. Então vou pegar só um pouquinho, assim, como se fosse um recheio mesmo. Colocar aqui no meio. E cobrir com mais um pouquinho de massa. Agora, para finalizar, antes de dar o forno, um pouquinho de queijo parmesão ralado. Em cima de cada muffin. E a gente vai levar ao forno por 35 minutos, um forno pré-aquecido a 180 graus. Muffins de cenoura com queijo pronto, gente. Tá tão cheiroso, delicioso. Ele fica com uma casquinha crocante, bem dourada. Uma coisa linda. Eu acho que essa coisa do tempero, das ervinhas, deixa um charme. Eu gosto da cenoura pela cor que ela dá também para um bolinho. Vou abrir aqui um para a gente experimentar. Olha que fofo. Se você estiver usando um recheio, né? Além do cottage que foi o que eu usei, com certeza na hora que você abrir vai ter uma coisa mais bonita, né? Um brócolis, pedacinho de brócolis, couve-flor. Vai ficar incrível. Mas vamos provar que eu tô morrendo de vontade. Ainda tô saindo de fumacinha, gente. Delicioso. Esse com certeza é um super lanchinho para dar para a criançada. Para levar na lancheira da escola também, da creche. E o bom é que é para crianças a partir de um ano. Então é uma mão na roda. Você pode deixar no congelador também, tirar, esquentar no micro-ondas. Quebra um galho e resolve a vida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se fizerem, compartilhem comigo lá no Instagram, arroba Deverneck. Que eu vou ter o maior prazer de compartilhar. E comentem aqui também se vocês querem ver novas receitas nesse estilo aí. Para ajudar o repertório das mamães em casa, né? Preparar quitutes e receitas deliciosas para a criançada. Não esqueçam de se inscrever também aqui no canal. Comentar, compartilhar esse vídeo, ativar a notificação. E a gente se vê no próximo. Beijo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.